Eu já ouvi várias vezes assim que o ser humano ele não nasceu para viver sozinho, porque o ser humano não é uma ilha, né? A gente precisa se socializar, para ser feliz a gente precisa de outras pessoas, ou seja, estar sozinho faz mal para o ser humano. Em contrapartida, a gente percebe que a gente vive numa faca de dois gumes, por quê? Estar sozinho, estar sozinho, a solidão faz mal para o ser humano, só que a maior parte dos seres humanos fazem mal para você. É muito louco, a maior parte dos nossos amigos normalmente eles são tóxicos. Então os caras vão te jogar para baixo, vai falar que você não vai conseguir, vai falar que você é um merda, vai falar que você é aquilo, vai falar que você é aquilo. Nessa jornada de internet teve uma coisa que eu aprendi, se você criar qualquer coisa na internet, se você criar um canal, se você criar, se você está com uma ideia de um vídeo, sabe para quem você não deve mandar? Para os teus amigos, não manda para os teus amigos. Criar um canal no YouTube, grava um vídeo e manda lá para o Acre. para um lugar bem longe, para pessoas que não te conhecem, que você mandar para os teus amigos, você sabe o que vai acontecer. Nossa, mano, ô, velho, mas estava muito engraçado, mano, eu achei o bico. Eu vi você falando de namoro, mano, nem namorada você tem, velho, cala a boca. Seus amigos vão rachar o bico na tua cara. A gente normalmente está cercado por pessoas que não somam. A gente está cercado por pessoas que normalmente prejudicam a gente. Normalmente a nossa família, os nossos amigos, o círculo que a gente está, é o responsável por a gente ser o que a gente é. E aí tem uma frase que fala assim, você jamais pode ser o mais inteligente da mesa. Você já deve ter ouvido isso, né? Você jamais pode ser o mais inteligente da mesa. Eu fiquei pensando, como assim você não deve ser o mais inteligente da mesa? Ser o mais inteligente da mesa é quando normalmente você é o cara que todo mundo consulta. Se alguém tem algum problema, você consulta fulano. O fulano consulta você. Se alguém precisa de dinheiro, vai pedir emprestado pra quem? Pra você. Se alguém tem qualquer problema, quem que é a solução? É você. Beleza, e quando você tem um problema, o que você faz? Nada. Eu acabei chegando à seguinte conclusão. Como é que você faz pra encontrar amigos? Como é que você faz pra encontrar um sócio? Como é que você faz pra selecionar realmente as pessoas que vão te levar pro próximo nível, vão estar com você no próximo nível? É simples. Você precisa simplesmente encontrar pessoas que veem o que você não vê. Você precisa encontrar pessoas que enxergam o que você não enxerga. Ou seja, você não precisa de cara que te dá tapinha nas costas e fala o quanto você é foda. Você precisa de cara que te fala, fulano, seguinte, eu me importo com você. Aquele dia, assim, 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 sabe? Pessoas que vão falar com amor o que você precisa ouvir. Tem vezes que, meu, eu tô prestes a fazer uma grande cagada, tipo, negócio, alguma coisa, na hora de falar assim, amor, sabe esse cara aí? O que que tem? Esse cara não põe com a cara dele não, mano. Sentiu um negócio, sei lá, mano, dá, sei lá, 15 dias. Aparece um troço assim que a gente fala, puta, que bom que ele não fechou. É uns troços assim que você fica louco, você fica e fala, mano, como é que pode? Às vezes você quer fazer um investimento XYZ e um amigo teu fala, cara, ó, eu já investi em imóvel, já fiz isso, já fiz aquilo. Não faz desse jeito, não faz assado. Então a gente precisa se cercar de pessoas que enxergam o que a gente não enxerga. A gente precisa se cercar de pessoas que têm habilidades, qualidades, virtudes que a gente gostaria de ter. Agora, a gente normalmente se cerca de pessoas que a gente daria tudo pra não ser igual elas. Só que o que a gente não se dá conta é que o natural da vida é você se adequar ao ambiente, ou seja, você é uma média do seu ambiente. Quando essas pessoas ganham, pega ali, quais são as cinco pessoas que você mais convive, pega a média de salário delas, soma e divide, dá o seu salário, você vai ficar assustado, dá o seu salário. Pega a média do... você vai ser a média, a média sempre. Vê a roupa que todo mundo usa, parabéns, você usa camisetas iguais, você usa calças iguais, você usa sapato igual. Pega o vocabulário, seus amigos falam palavrão? Palavrão, pra caramba, falam. Legal, você vai falar um monte de palavrão. Seus amigos não falam palavrão? Não, parabéns, você também não vai falar. As pessoas falam assim, isso não me afeta. Vai todo dia na churrascaria com seus amigos e vê se você vai ter o shape trincado. Continua. O tempo vai dizer. E baseado nas pessoas que eu comecei a conviver no futuro, o tempo disse. Não o tempo, mas o convívio a longo prazo, com as novas pessoas que eu comecei a conviver, me transformaram em uma pessoa melhor. Então eu acredito que esse é o processo. É a gente começar a andar com pessoas que chegaram onde a gente quer chegar. Andar com pessoas que veem o que a gente não vê, que enxergam o que a gente não enxerga. É andar com pessoas que têm virtudes que a gente gostaria de ser, de replicar, de copiar. Se existem pessoas na sua vida que você daria tudo para não estar no lugar delas, e daria tudo para não ser como ela, está na hora da gente repensar essa amizade.